Estamos agora na Câmara Municipal de Rolim de Moura, onde estava acontecendo a sessão desta segunda-feira. Hoje nós pedimos uma moção de aplausos para os policiais que fizeram aquele primeiro atendimento àquela criança ali na Cidade Alta e também as pessoas do hospital que fizeram os primeiros socorros. A gente entende que é o trabalho deles, mas são enviados por Deus, que naquele momento que estava passando ali, a gente sabe da dificuldade de patrulhamento, foi cobrado por audiência pública que teria que ser aumentado o patrulhamento, mas para tornar isso um pouco mais importante, o patrulhamento naquele momento salvou a vida daquela criança. Então, nada mais justo que homenagear eles aqui na Câmara, para que seja um pouco do reconhecimento que a sociedade tem com eles. Que de repente, se fosse em outro local, a polícia militar não tinha esse preparo que eles tiveram, porque não é obrigação deles. Então mostra que a polícia militar nossa é preparada para qualquer tipo de embate. E naquele momento foi um paramédico que incorporou ali no soldado e no cabo e acabou fazendo aquele atendimento e salvou a vida da criança. Ô Ander, vamos falar agora sobre um projeto que você propôs aqui de 5% orçamentário para o nosso município. Por que você foi posto esse projeto em pauta, Ander? Então, Cleito, o que acontece? A população cobra muito a nossa ação como fiscalizadores. E é o principal papel do vereador. Então, desde o início do meu mandato, eu tento colocar essa emenda de 5% só para remanejamento. O que significa? Para ficar bem fácil das pessoas entenderem, seria um saldo onde o prefeito, o poder executivo, pode usar com o que ele bem entender. Então, antes era 20%. Derrubamos para 10% no ano passado. E hoje, conseguimos uma vitória que é deixar a 5%. Por exemplo, algumas ações financeiras que o prefeito tem que fazer, ele vai ter que pedir a permissão da Câmara. E daí nós vamos trazer isso para o debate. Não vai ficar só a critério de uma cabeça só. Isso não é uma maneira de fazer o enfrentamento do prefeito de maneira alguma. Isso é uma maneira de participar e trazer a população para participar. Esse mecanismo é utilizado para isso. Então, a gente diminui a ação onde ele pode tomar a decisão própria e traz ela para dentro do legislativo, onde toda a ação que ele for fazer, ele vai ter que chegar aqui, conversar, pedir. E a gente vai tornar isso público para que a população veja o que é melhor. Exemplo disso foi a terceirização dos ônibus escolares, onde os vereadores foram pegos de surpresa e foram muito cobrados. E a gente não sabia de nada. Agora, com esse novo percentual, ele vai ter que chegar, vai ter que conversar, vai ter que pedir. O limite dele caiu um pouco agora.